Olá pessoal, meu nome é Jerry de Oliveira, eu sou militante da luta das rádios comunitárias e venho aqui convidá-los para participar de um ato público que nós faremos no dia 1º de julho a partir das 13 horas da tarde com concentração no Largo do Pará para que a gente possa fazer o pagamento de um processo da qual a gente foi condenado por resistir as ações do monopólio da comunicação contra as rádios comunitárias assim dizia aquela canção, o Estado esmago oprimido e obviamente nós não estamos fora desse processo então são 30 mil companheiros criminalizados, 40 milhões de equipamentos confiscados que estão em plena democracia dentro da estrutura da Polícia Federal e da Anatel e nós queremos dar um basta nisso nós defendemos a liberdade de expressão a própria organização dos Estados Americanos entendeu que é dessa maneira e nós vamos fazer o pagamento dessa multa no dia 1º de julho em moedas para provar e mostrar para a sociedade que uma outra comunicação é necessária e possível para a construção de um Brasil decente e nós vamos fazer o pagamento dessa multa no dia 1º de julho